Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos sobre tudo um pouco. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de comprinhas de acessórios. São algumas coisinhas que eu andei comprando nos últimos tempos. Se você gosta de vídeo de comprinhas, então continue assistindo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ativem as notificações e dê um like no final se você gostar. E me siga no Instagram, tá bom, gente? Então vamos começar a mostrar todas as coisinhas que eu sei que vocês estão muito curiosos. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês que eu ando usando muito nos últimos tempos são essas bolsinhas aqui, olha, que eu comprei lá na loja do Dez. Essas bolsinhas custaram R$15,00 cada e elas são muito lindas! Ai, gente, eu amo demais essas bolsinhas pra usar assim meio que transversal, sabe? Assim, olha. Nossa, muito legal! Foram R$15,00 cada bolsinha dessa e ela é muito espaçosa, sabe? Aqui dentro, tipo, ela tem um bolso só, sabe? E eu super... Quando eu vi essas bolsinhas assim, sabe? Com cara de emoji, eu falei assim, gente, isso é muito Tumblr, sabe? Isso é muito bonitinho. E eu falei assim, não, eu quero e tal. Pra fazer foto, gente, fica muito lindo. As duas são o mesmo modelo, tá? Porém, é de estampa diferente, né? E eu achei ela muito legal, assim, pra carregar celular, as coisinhas mais pouquinhas e tal. Então, eu comprei essas... Eu peguei essas duas estampas e nessas cores, então, as duas ficaram por R$30,00, né? Na loja do Dez, que fica diferente pra Casa de Bahia, tá, gente? Que eu comprei isso aqui. Comprei também, gente... Eu acho que eu vou colocar o título desse vídeo de, tipo, comprinhas de bolsas. Comprei também, nos últimos meses aí, essa bolsinha aqui, que ela é estilo baú. Acho que é baú, né? Que fala, não sei, esse modelo aqui. Deu um branco aqui agora. Essa bolsinha aqui é estilo baú, sabe? Aí, ela vem com essa alça aqui, olha, super moderna. E ela é... Como fala? Tá até suja, gente, que eu uso demais. E ela tem esse estilo aqui, ó, vinil, né? Que fala esse estilo. Eu comprei essa bolsinha aqui, gente... Ai, deixa eu ajeitar a minha sutiã aqui, que tá caindo. Ai, meu Deus, tá caindo. Mas não é porque tá velho, não. É porque é meio folgado mesmo, que eu não achei do meu tamanho. Enfim, ajeitei. Comprei essa bolsinha aqui, gente, lá na Cabana Acessórios. Aí, ela abre aqui, olha. Essa bolsa, ela não foi muito baratinha, tá? Ela foi R$100,00. Tá lá abaixo, né? Pro Léo não escutar. Foi R$100,00. Mas, enfim, gente, então ela é assim, né? Estilo baú. Aí, por dentro, ela é toda vermelha. E ela cabe, assim, mais ou menos, no celular, coisinhas íntimas e tal, né? E ela vem com esses detalhes aqui em dourado, assim. Ai, estou apaixonada por ela. Eu acho que lá ainda tem dessa bolsa pra vender, tá? Lá na Cabana Acessórios, pra quem é daqui de Nova Serrana. Eu acho que em Divinópolis também tem essa loja, se não me engano, tá, gente? Eu sei que tem muita gente de Divinópolis que me assiste também. Então, ela é assim. E ela é muito linda. E eu tenho fotos com ela lá no Instagram também, tá? Ela tem esse detalhe também, olha. E eu, ai, hashtag apaixonada. Bom, aproveitando que eu falei da Cabana Acessórios, Eu comprei lá também, gente, essa Clutch, que eu fui madrinha, né? Mês passado, mês de julho. Então, eu tava muito procurando uma Clutch bem baratinha pra comprar. Aí, eu achei essa daqui, lá na Cabana Acessórios, que foi R$19,90. Então, ela vem com essa alcinha aqui. E essa cor maravilhosa, cheia de brilhos. Eu acho que ela super combinou com o meu vestido. E ela tem um material, assim, ó, por dentro, parece que é meio papelão bem grosso, sabe? Então, eu achei ela com preço, assim, bem acessível. Eu achei ela bem chiquezinha. Então, assim, pra você que vai ser madrinha e tal, Tá procurando uma Clutch mais chiquezinha, Vá na Cabana Acessórios, que lá tem muitas opções, muitas coisas legais. Lembrando, gente, que eu não estou sendo paga pra falar dessa loja, tá? É só porque eu gosto de indicar mesmo, tá bom? E o meu canal, né, eu criei o meu canal nesse intuito mesmo, De compartilhar com vocês todas as coisas que eu uso, né? Então, aí, hashtag super dica pra vocês, tá? Então, é, comprei essas duas bolsinhas na Cabana Acessórios. Aí, agora, então, eu vou mostrar pra vocês os dois óculos que eu comprei na Jujubiju, Que é daqui de Nova Serrana, tá? E lá tem umas coisinhas muito legais. Inclusive, eu gostaria até de mandar um beijo pra vocês, pra Juju. Juju, um beijo pra vocês, gente. Ela é muito atenciosa. Nossa, muito legal, muito fofa. E lá na lojinha dela tem umas coisinhas muito legais. Pra quem é de Nova Serrana, a loja dela fica diferente pra... Pra Duarte em Chovais. É uma loja bem pequenininha, mas lá tem muitos acessórios, muitas coisas legais. Então, um beijo pra vocês, sua linda. Aí, eu comprei lá dois óculos. Comprei esse óculos aqui, ó, que todo mundo me pergunta de onde que é esse óculos. Então, gente, tá aqui a resposta. É lá da Jujubiju, tá? Esse óculos aqui, gente, olha esse óculos tão legal, né? Muito legal. Eu tenho várias fotos com esse óculos aqui já, inclusive, que eu estou apaixonada por ele, né? Esse óculos aqui, ele foi... Ai, eu acho que esse óculos foi 20 reais. Acho que, se não me engano, sim. Foi 20 reais. E ele é muito lindo. Hashtag apaixonada por esse óculos. Lá na Jujubiju. E comprei lá também esse aqui, ó. Tá super empoeirado. Gente, pra fotos, esses óculos são muito legais. Esse aqui, se não me engano, foi 29,90 ou 25 reais. Não sei. Também tenho fotos com esse óculos lá no meu Instagram. Me sigam no Instagram, gente. Esses óculos aqui, gente, é mais pra tirar fotos mesmo, tá? Eu acho que ele não tem muita proteção, não. É mais pra tirar fotos, sabe? Mas são super estilosos, né? Isso aí a gente não pode deixar de falar, né? Que realmente são muito estilosos. Então, esses dois óculos aqui são lá da Jujubiju. Então, gente, essas foram as comprinhas de acessórios. Me contem aqui nos comentários qual foi a sua comprinha preferida. Deixem sugestões de vídeos pra mim aqui no canal. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Então, até o próximo vídeo. Um super beijo pra todos e tchau, tchau!